Eu gosto de brincar. O que eu mais gosto na escola é... Estudar português, balé, futebol e ciências. Ciências é minha matéria preferida porque a gente aprende muitas coisas legais. Eu adoro aprender como as coisas funcionam. Eu achei muito legal quando o campo ficar pronto. E eu achei muito legal que essa obra que eles estão fazendo aqui, que escolheram essa comunidade. Um dia eu quero andar por cima para ver como é. Aqui é. Essa nova forma de tecnologia kinética é um florental que convertirá o peso do seu palco em uma eletricidade. Quando você está no lado, ele convertirá todos os palcos em uma eletricidade. Só o movimento, assim. Isso é isso. Quando a gente corre e brinca, a gente ajuda a iluminar. Quando as crianças acham que, na verdade, nós estamos empolgando o seu palco de futebol, eles quase não podem acreditar. E há um certo elemento de alegria. E nós podemos ver na sua face quando eles realmente se emocionam com o prospecto do que está acontecendo em frente. Eu acho muito legal. Eles criam ele, né? Criam uma coisa tão legal. Ela faz a gente aprender muitas coisas legais. Eu acho que a inspiração do trabalho que estamos fazendo na favela é que estamos permitindo as pessoas pegar as coisas que vão ver na sua sala, na sua aprendizagem, mas ver isso aplicar em uma maneira tangível que agora, em turno, empolgando a comunidade para fazer uma verdadeira mudança. A gente aprendeu que a energia vem do planeta, do sol, do vento e da gente.